Normalmente ele fica em frente também quando ele pula, né? Basicamente assim, ó. Tá vendo que pegou os caras do lado ele também. Legal, véi. Naruto Cross Bolt, Ninja Voltage. Dia 21 e o negócio foi o dia 19, cara. Mas o que importa é que eu falo tudo agora, beleza? Sem rolação. Agora partiu, hein? Rapaziada, mais uma vez aqui dentro do game, beleza? E é o seguinte, vamos entrar na notícia aqui, tá? Pra começar falando sobre os 35 milhões de downloads. Que o Narotão chegou aí. Inclusive eles trouxeram um Salmos diferente que é o Nagato, né, mano? A galera tava esperando bastante o Nagato aí. E ele chegou, não chegou tão forte como a gente achou que chegaria. Talvez o Reiki dele venha a top. Porém, ele chegou aqui, tá? Inclusive esses negócios de... Esses tickets aqui dos 35 milhões de downloads também. Que você juntando eles, ou gastando aí um por dia, tá? Todo dia que você entra no jogo você ganha um. Então você pode ou juntar, ou, né, gastar todo dia aí. Lembrando que vai estar o dia 21 do set. Todo dia esse ticket vai estar chegando. Então até lá vai dar uns 30 tickets pra mais, tá ligado? Uns 30 e poucos tickets, beleza? Trouxeram um Atul dele também aqui, né? Que é específica dele aqui, né? E trouxeram os Fragments dele também, né? No caso, no painel de missões. Aí no caso aqui vai do dia 19 até o dia 21 do mês que vem. Tem bastante tempo ainda, tá? No caso é o Atul dele aqui, né? HP 1025, ataque 365, defesa 504. E mais 6% de aniquilação. E mais 2 slots vazios. Você tá colocando ataque, defesa, HP e tudo mais, beleza? No caso aqui é a parte... Eu tô mostrando as partes, tá ligado? Aí tem o Step Up Samu que eu já vou entrar pra mostrar pra vocês também. Beleza? O ticket Samu que eu já comentei com vocês aqui, né? Que vai ser um por dia até o dia 21, né? Se eu não me engano. Ou até o dia 31, não sei. Tá ligado? O evento de resgatar. E beleza. O bom joguinho aqui, né? Que é o Stick. Então basicamente sobre a parte do Nago 3D, né? Sobre os 35 milhões de download. Que é o joguinho crescendo cada vez mais, hein? Só alegria. Beleza? Aí tem o Timber aqui que trouxe algo interessante pra nós. Beleza? O que que mudou do antigo, tá ligado? Agora você não consegue pegar mais... No caso era pergaminho antes. E se eu jogava a Tan, você conseguia pergaminho também. Lá no Atakimish. Só que agora é independente. Agora no caso no Solo Battle, você upa os anéis lá, né? Pra conseguir uma boa classificação na liga lá. Pra conseguir essa recompensa. E no caso aqui da Tan, né? Que é o Timber, que agora é independente. Você pode conseguir Ninja Tools, né? Cartas de Centro de Anjutsu e materiais de Ninja Tools também. Aí tá mostrando as novas Ninja Tools que vieram aqui, que é a Shuriken, que é maravilhosa, tá? Ataque 490, pit 4% e mais 8% em aniquilação. E tem mais um ataque de 490. É o dobro de ataque das coloniais em antiga, tá? E tem esse colete também. A resistência aqui é a escuridão. HP 735. Duas vezes HP, mais uma vez, né? Então deve ser o dobro de HP do colete normal. E mais 420 de defesa, beleza? E olha, é muito feio, mano. Tipo, lembrando que você só consegue dropar a Skiz, se eu não me engano, na Fortress 2. Pra quem não sabe como é que consegue essas Tools aqui, tem um vídeo mostrando basicamente igual. Só que a diferença é que agora não tem Fortress 3, porque eu acho que essas Tools que são novas, né? Aí, no caso, antes não dropava Tool. Tipo, as outras Toolsinha normal no Fortress 1. Agora dropa no Fortress 1. E essas daqui tá dropando no Fortress 2 lá da Timberu, tá? É sala rara que você cai lá. Chama Fortress, beleza? Beleza, tô mostrando o pergaminho que você consegue também. Sapsu 3ajutsu e tudo mais. O pergaminho eu não vou nem entrar em detalhes, tá? Porque é bem ruinzinho, beleza? Aqui no Assault Mission do Naruto Ikudo, né? Que chegou aí também no dia 19, você tá conseguindo os fragmentos dele. Lembrando que quem quiser completar o Naruto em 6 estrelas, precisa dos 70 que eles já te dão, né? Pra você conseguir desbloquear o personagem. Depois, mais 650. É só você lá no Team Online, né? Quando você joga lá no Assault Mission. E juntar mais 650, tipo, na fase mais difícil lá. Que vai dropando 10, 20, toda vez que você joga. E rapidinho você consegue 650, tá? Então, basicamente, sobre o que chegou aqui de novo, é mais ou menos ali mesmo, galera. Sobre as tools novas da TAM, os 35 milhões de downloads. Agora nós vamos entrar no Summons, tá? Só vamos mostrar pra vocês que tá tendo bastante coisa aqui, cara. Serão mesmo. Ó, começando pelo Nagato aqui. Como é que funciona esse banner aqui, né? Basicamente, são 4 steps, tá? Vou entrar aqui e mostrar pra vocês. 4 steps no Nagato ali. O primeiro step é um 5x por 200 Shunobit, né? No caso, ele tá focado mais em presentear pontos de habilidade. Tragar as coronais de habilidade lá. No caso, te dá 10 mil. No step 2, 5x por 250 Shunobit, te dá 12 mil. Step 3, 10x por 450. Vem mais 100 fragmentos do Nagato. Lembrando que pra você conseguir deixar o Nagato em estrela, você é obrigado a jogar nesse banner aqui, tá? Senão você não consegue o fragmento total dele aí. E mais 18 mil habilidade aqui, né? 18 pontos de habilidade aqui. No step 4, um 10x por 500 Shunobit. Aí te garante uma ultimate. Só que a ultimate dele tá com 40%. Pode ser que você tira outra ultimate sem ceder no 4º step, tá? Beleza. Tá falando assim que é... Tipo, você pode summonar quando você quiser, tá ligado? Dependendo do Shunobit, se tiver. Ele chega no 4º step e ele volta no primeiro. Aí mostrando a ultzinha dele aqui. Pra quem não viu o vídeo do summonando nele ou jogando com ele. Já joguei com ele aí no ataque místico pra vocês dar uma olhada. Vou deixar o cardzinho pra vocês aí, beleza? Eu não vou nem comentar muito sobre ele aqui, tá? Porque ele só vale a pena pra quem gosta realmente do personagem. Porque, que nem a galera tá falando, ele é tipo um Pain mesmo. Já imitaram bastante as habilidades do Pain. E hoje em dia não é tão bom, tá? Basicamente é isso. O personagem defesa ele, tá? Agora vamos aqui no Naruto, né? Ele tá tendo dois tipos de Salmos. Tem o Salmos da Tu garantido aqui, né? Que é 2.400 do Obit. Você consegue pegar o personagem garantido, tá? Mas você gasta 2.400. E no 4º step vai tá dropando a Tuzinha, tá? Aqui, no 3º, tipo aqui. Aqui, ó. No 2º step já começa a dropar as cartas dele aqui. De forma garantida nesse Salmos de cima aqui, tá? No caso, ele vai te dropar a 4 Estrela antiga do personagem. No step 3 aqui vai vir uma nova 4 Estrela. No step 4, uma nova 4 Estrela e mais essa Ninja Tu dele que veio aqui. E no step 5, a Ultimate dele garantido de Re-Kit, tá? No caso, na verdade, do 2º Re-Kit dele. Beleza. E a Ninja Tu aqui, né, mano? Que é basicamente a mesma coisa que a Ninja Tu do Nato. A diferença é que é essa que dá um pouquinho mais de poder na natureza e naquilação. Tá? Esse montezinho aqui. Fera, hein, mano? Agora tem Skinner com o Shinobi Chronicle. Aqui a chance é 3%, tá? Nesse de cima aqui é 1% fora do último step. Se eu conseguir a Ultimate, tá? Vamos testar o Naruto aqui, né? Testar mais uma vez. Porque eu testei ele na live, mas mesmo que eu vou testar mais uma vez. Tá? Começando por o Rasenga aqui, né? Esse Rasenga de tinta aqui. Mas você que causa dano com o Rasenga, né? Infligindo em escuridão. O efeito é longo. E ele abaixa a evasão do oponente, né? O efeito também é longo. Beleza. E outra coisa. Ele nega o aumento de status também que o inimigo tá. Se o cara tiver com status ali aumentado, ele tira na hora. Beleza? Então vamos testar ele aqui. Oxi, Yoruka. Yoruka Naruto que vai. Beleza. Cara, é uma skill tech boa, porque ele em frame, tá? Ele tem um tempinho em frame. Esse tempo que ele sai do chão aqui, ele fica inatingível. Tá? Da escuridão também. O oponente não consegue acertar o golpe básico, tá vendo? Deixa eu ver daqui de novo. Acho que eu vou matar ele agora. Mas basicamente, escuridão acerta o país, tá ligado? O oponente não consegue... Não consegue acertar o chão com golpe básico, só com skill, entendeu? Se o cara tiver selado com o escuridão, ele não faz nada. Entendeu? Não consegue fazer nada contra o cê. Tá? A skill tech é legal, tá? A skillzinha tem que legal. Segundo pastilha dele aqui agora. Tá fazendo que ele gera alguma coisa de vapor, né? Causando dano em inimigos. E aumentando o poder de ataque do usuário. O efeito é longo. Beleza. Testado aqui também. A galera tem comentado comigo que essa skill aqui é muito boa, tá? A galera que tirou ela aqui. Porque ele pega uma área muito longe, tá ligado? Dependendo de onde que estiver aqui, ó. Ele consegue acertar uma área até que longe. Vamos ver se consegue acertar os caras lá. Beleza. Olha, ele pegou uma área até que boa, tá vendo? O cara tava lá na frente. Lembra se ele conseguiu acertar. Legal, mano. A skillzinha até que é legal sim, velho. Provavelmente ele fica em frente também quando ele pula, né? Basicamente assim, ó. Tá vendo que pegou os caras do lado ali também. Legal, velho. E beleza. Agora o ultimate quinta. Fãs sei que ele desencadeou uma barragem de socos ali, né? Os braços de chacra, né? Causando um massivo dano. Abaixando a resistência à aniquilação dos inimigos também, né? O efeito é médio. E no justiça nível 6, ele adiciona o efeito. Não pode ser infringido com status de efeito por um certo período de tempo. Ou seja, se o Naruto der essa ultimate aqui no level 6, o oponente não vai poder ter aumento de status durante algum tempo, tá ligado? Legal pra caramba. O custo de 400 chacra aí, né? No level 1 aqui, ele é 60 segundos. O Naruto realmente precisava de uma luta de 60 segundos sem ser da San, porque a San, a área não é tão grande. Tá ligado? E essa... Essa luta que vim pra ajudar aí, mano. Sério, é o mesmo, cara. Que arte bonita mais uma vez, né, mano? As artes desse jogo desossa, velho. Agora partiu aqui, testar ela mais uma vez. Tá ligado, vamos lá. O dedo é o Naruto, velho. Eu já testei essas skills na San. Mas é bom nós ter mais uma perspectiva delas aqui, né? Pra poder falar mais alguma coisa, pra ver se vale a pena ou não. A galera que conseguiu sumorar nele, tá recomendando, cara. Tá valendo a pena, sim. Beleza, ele tem que dar bastante dano ali. O último é o que dá mais dano, tá ligado? Legal, velho. Tipo, não vai ter quase nenhum in-frame que segure esse skill aqui, velho. É verdade. Beleza, mano. Ó, entre o Nagato e o Naruto, velho, não preciso nem falar. O Naruto tá bem melhor, tá? Tá bem melhor. O Nagato é mais pra quem gosta, que nem eu gosto de personagem. Por isso que eu fui atrás dele, mais uma vez, tá? O Naruto tá God, sim. Tá compensando, viu? Tá compensando aquele vapor dele. Ele pega uma área grande até. Tá ligado? Beleza. E outra coisa. O Naruto, ele fica God mesmo quando ele tem a 4-3 da San, viu? Tem mais essa também. Porque ela já ativa a armadilha e uma área muito grande. Ajuda demais o time. Agora, sobre os dois Samus aqui, galera. É o seguinte. Tá tendo o Samus dessa Ninja Tuki que dá 6 multipoder. Tá ligado? Colocando em detalhes que nem consegue ver o senhor e o poder dela. Essas agulhas aqui. Ela tá 511, CP 513. E a diferença dessa Tuki, porque é a que eu já tenho, né? Tipo, a minha que eu tenho, ela é a Taki 511 também, CP 513. Mas a diferença é que a minha dá poder em Land e Aniquilação, né? Essa aqui dá poder de Manipulate e Impact, tá ligado? Essa é a diferença. E outra coisa também, né? Dá resistência, paralisia e selamento, cara. 9%. Muito boa, viu? A galera que pegar 3 Tuki, essa aqui tá feita, véi. Sério mesmo. Esse banho aqui, galera, é o seguinte. Tem esse daqui no caso, né? E tem esse de baixo aqui, que tá dando essa Tuki aqui de 2 mil de poder, porque ela é focada em resistência. Por isso que ela não dá tanto poder, tá ligado? O CP que dá muito poder naquela outra Tuki lá. No caso aqui, HP 1025, defesa 504 e paralisia e selamento também da resistência 18%, cara. As duas Tuls são boas, tá? Mas basicamente, qual dos dois banners vale mais a pena? A galera deve estar se perguntando qual eu gasto e tudo mais, né? Cara, é o seguinte. O Sasuke MS, personagem bom, tá? Personagem bom. Personagem bom. Gara, personagem top. Claro, se você estiver no teu time, você tá feito, tá ligado? Cara, com as 3 estrelas dele, só com as 2, 3 estrelas você já regaça, véi. É muito forte, cara. E no caso do Shisui aqui, hoje em dia já não vale tanta pena, infelizmente, tá ligado? Infelizmente é o mais coenzinho dos 3 aqui, tá? Se for ver. O Gara é o melhor. E o Sasuke MS, vamos pôr mediano aí, tá? Mediano, porque o reiki dele, querendo ou não, é muito apelão. Eu acho muito top, tá ligado? Aí tem o do Assault, tá ligado? Mano, o do Assault, Naruto Kurama. Tem as skills dele aqui, tem o, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Então, o do Naruto aqui é o reiki, tá ligado? Cara, esse banner aqui, véi. Ele é melhor do que o de baixo, tá ligado? O Assault MS, por duas coisas. Pelo Atu e por causa dos personagens, mano. Hashirama, se você pegar ele, se colocar no teu time. Se você pegar a Saúde dele aqui, véi, ele é muito forte, cara. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Falando que causa um dano massivo a inimigos na frente. Abaixando a resistência a land, né? Ele torna os aliados no mesmo andar e vencível por um certo período de tempo. E recupera o HP deles por um certo período de tempo também, né? Olha aí pra você ver, mano. Tem que apelar um cara. E a 60 segundos, tem mais essa também. E ele aumenta o dano em inimigos que estão com selamento. E as skills... Ele tem duas skills de selamento, cara. Duas patroceiras de selamento. Nossa, é muito forte, cara. Sério mesmo. Deve uns 60 segundos nessa ultimate aqui, tá? Vale muito a pena. Naruto Kurama, a ultimate dele não é tão boa por causa de 60 e 20 segundos. Mas ele é forte, cara. Ele é forte, viu? E tem o Kakashi também, que é outro personagem maravilhoso que me ajudou a chegar no Gokuni. Da outra vez que era os outros sistemas de liga lá. Foi ele que me ajudou porque eles ativam a madilha, tá ligado? Tem uma costadeira que é muito boa. Lembrando que você pode atravessar o tatame, que é essa skill que tem também, tá ligado? Esse ultimate dele aqui. Você consegue atravessar o tatame. Porque se chegar na parte do tatame e você ulta, ele entra pegando todo mundo que tá lá dentro, tá ligado? E é muito forte também. Cara, basicamente, na minha opinião, ulti sim o que vai muito mais a pena. Naruto Kurama, top demais. Hashirama, você vai usar demais também no teu time. Pode ser lamento, pode dar ultimate. E o Kakashi também desativa a madilha, dá paralisia. O cara faz tudo, mano. Ganha bastante movimento. Como o main, é um personagem ótimo, viu? Naruto Kurama com suporte. Cara, esse banner aqui é o essencial, tá? Só falo isso pra vocês. Ou você pode estar esperando o Sasuke, tá ligado? O Sasuke, quase certeza que o mês que vem vai ser o mês do Sasuke. Vai vir só o som de Sasuke. É, por dia 1º ou dia 30, Sasuke, o novo Sasuke pra nós. Dia 10, o Sasuke adulto. Dia 19, Sasuke Negan. É o mês do Sasuke, mês que vem. Lembrando que vai estar sendo garantido também, porque mês que vem é aniversário dele, tá? Agora, e lembrando que o Naruto é o primeiro personagem de Pa-San, viu? Você gosta de jogar San. Você não precisa, tipo, é obrigado a gastar nesse bando. Você pode estar segurando um pouquinho, tá? Porque vai ter mais dois personagens de Pa-San futuramente, antes dela chegar. Galera, basicamente é isso então. Deixa eu falar pra vocês. É bastante coisa. É um vídeo formativo, galera. Gosto bastante. Esse cara tá me cobrando. Muito obrigado por cobrar. É bom que eu faço, mano, tá? No caso, é vídeo formativo. Falando pra vocês que compensa, que compensa, tá? Se eu ver o banner mais fraquinho que é do Naga, né? Inclusive foi o que eu fui, porque eu gosto mais do personagem. Mas agora eu vou chutar Shinobit. Pra talvez pegar um novo Sasuke. Ou Sasuke adulto, ou Sasuke Negan. Que mês que vem, promete, hein? Galera, basicamente é isso então, tá? Muita sorte pra vocês e quem for sumonar, tá? Mais uma vez, esse aqui tá top demais. Eu tinha até vontade de sumonar isso aqui. Só que ele ficou mais caro, tá? Pra gente falar. Esse são os que ele era 1.350, se não me engano. Agora você precisa de 1.600, tá? Menos de 1.600 você não consegue chegar no 4th Step. Lembrando que no 3rd Step, pelo menos você já consegue uma Ultimate de um dos 3. Aí no 4th Step vai vir outro Ultimate de um dos 3 e mais a Ninja Tur, tá ligado? Deixa eu ver aqui quanto eu tô atualizando. 1.700, 1.150. 1.650 eu tô atualizando aqui, tá ligado? É um pouco caro, mas realmente, velho. Vale a pena por causa da Tur também. 6.400 de poder a mais do teu personagem. Mais CP, obrigado? Mais CP é mais habilidade que você vai poder usar na Attack Mission. E isso dá ajuda demais. Beleza? Então, galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí mais uma vez. Tamo junto, obrigado por tudo. E... Falows. É nóis, rapaziada. Até mais, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.